Adeus, carro de boi Cantando lá no Estradão Sua voz ficou gravada Dentro do meu coração Ei, ei, reboi Ei, minha boiada Carreira Vai descendo Grotar Vai levantando poeira Lá vai O carro de boi Cantando na Estrada Fora Foi cantando e sumindo Foi cantando e foi-se embora Vem, ei, reboi Ei, minha boiada Carreira Vai descendo Ei, moldão Segura E aí E aí E aí